Olá, seja bem-vindo ao canal Gear Life Tech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu estou trazendo uma dica rápida para você que quer compactar os arquivos separadamente aí com o in-rar, no caso você quer fazer o in-zip aí de cada um deles, em vez de você vir aqui, botão direito do mouse, adicionar para arquivo um por um, você pode fazer isso simultaneamente. Vamos aqui então selecionar todos os arquivos, você vai clicar com o botão direito do mouse em cima de um deles, com todos selecionados, e vai usar aqui a opção para adicionar ao arquivo, ou edit o arquivo se o seu in-rar estiver em inglês aí, como no meu caso também. Aqui então o in-rar vai te oferecer as opções dele, e você vai clicar aqui em arquivos ou files, aqui em arquivos e files, você vai marcar esta opção aqui, esta opção faz com que ele faça o zip de cada arquivo, arquivo por arquivo, marcado ela é só você dar o ok aqui, e rapidamente aqui ele já vai compactar todos os meus arquivos em arquivos individuais. Eu espero que essa dica tenha ajudado você, se sim, por favor me dê uma forcinha também, deixe seu gostei no vídeo, e se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades. Muito obrigado, e até o próximo vídeo!